O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Após o naufrágio de um veleiro do tipo Micro Racer na Lagoa dos Patos em Tapes, durante um vendaval que atingiu a região, barqueiros do Clube Náutico Tapense ajudaram a resgatar o tripulante do barco com vida. Por telefone, um dos barqueiros que auxiliou na regata, a qual o veleiro participava, falou com nossa reportagem. Contou como foi o salvamento. E aí, bom, quando chegamos no náutico lá, chega um, chega outro, e aí, não, mas aí quando chegou um que disse que o barco do fulano tinha virado, Então, o barco do sapo teve que voltar. Chegamos lá, ele estava com colete, salvavidas e tudo, nada. E aí, botamos ele para cima do barco e foi embora. Ainda durante essa segunda-feira, um grupo procurava pela embarcação que possivelmente foi arrastada pelo vento. As buscas devem continuar nessa terça-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho